E aí pessoal, eu estou com vocês, meu nome é Manuel, que eu falo com vocês é o Matheus No vídeo de hoje eu trago duas notícias gamer para vocês, a primeira é sobre a Apple revela o iOS 17 E a segunda notícia é sobre a Nintendo divulga a idade do Bowser Então para saber tudo sobre essas duas notícias, fique no vídeo até o final, aproveitando já deixar aqui o like, se inscrever no canal e bora aí para as notícias Bom pessoal, a primeira notícia é sobre o iOS 17 Bom, o que é que eles não conhecem? O iOS é o sistema operacional dos celulares da Apple, pessoal, então os iPhones E a Apple divulgou várias informações muito interessantes sobre o iOS 17 Para quem não sabe, normalmente eles lançam um pouco antes do lançamento do novo iPhone as atualizações do novo iOS Claro que não é só para o novo iPhone que vem essas atualizações Então, o que é que eles vão mudar aqui para o futuro? Então, uma das grandes mudanças é o Hey Siri, que eles mudam para só Siri Então agora no novo não precisa ficar falando Hey na frente É uma das alterações que muitos usuários solicitaram e eles acabaram atendendo Vai ser possível compartilhar senhas e chaves de senhas pelo iCloud Então, o app de saúde vai poder estar registrando os humodes das pessoas também agora Agora os AirTags vai poder compartilhar com até 5 pessoas, então não é só uma pessoa que vai saber a localização do item Mas mais 5 pessoas também, eu acho bem interessante isso aí O AirPlay vai facilitar conexões de celulares com as TVs do JTags, então isso é muito interessante também Os fones de ouvido ganharam alguns recursos como audio adaptativo, volumes personalizados e detecção de conversas Ainda não foi explicado direito quais vão ser essas... mas achei interessante detecção de conversas Talvez alguém venha falar contigo e ele abaixa o volume para você poder escutar essa pessoa, algo do gênero Mas achei interessante Os lembretes agora você pode estar criando listas de compras junto com seus itens De uma mesma categoria E as fotos, pessoal, já tinha a opção pessoas Que é o que é essa função pessoas nas fotos do iPhone Você pode filtrar fotos selecionando algum tipo de rosto Tipo assim, ah, eu quero todas as fotos do meu rosto Então ele abre todas as fotos que eu tenho no meu iPhone e me traz todas aquelas que tem o meu rosto E agora, além disso, já tinha essa função que já existia Nessa nova versão eles vão poder colocar fotos de pets Então você tem um pet, ele vai reconhecer seu pet em várias fotos e vai filtrar para você seus pets Então vai funcionar com cães e gatos A parte de privacidade aumentou no airdrop Agora ele vai te informar se você está recebendo algum tipo de conteúdo sensível Então ele vai ser antes de receber a imagem Que antigamente, hoje em dia tu recebe no airdrop E já aparece a imagem na tua frente, né? E diz se você quer ela ou não Você confirma aqui Se eu estou te passando essa imagem, você quer salvar ou não Agora, se for algum conteúdo sensível Ele vai lhe avisar antes de mostrar a imagem na tela para você E principalmente são essas informações Pessoal, tem outra imagem aqui que eu achei bem interessante Que eles vão fazer, que é a tela interativa A tela interativa eu vou trazer uma imagem para vocês Então, como podemos ver aqui na imagem, pessoal Essa tela interativa aqui, ela vai funcionar como? Ela vai funcionar, você vai poder colocar algumas informações aqui nessa tela Tipo aqui tem a hora Temos a temperatura, o dia da semana O dia E também um outro horário ali Que é a hora que o horário vai despertar o seu Como se fosse um relógio antigo ali, está mostrando, aparecendo Aqui você vai estar fazendo, além disso Outras informações, tipo Tempo Sobre placar de jogos Algumas informações relevantes para você, né? Então, você pode estar colocando informações E deixando, tipo, na sua mesa de escritório Você está acompanhando Assistindo TV e quer acompanhar alguma outra coisa Tipo um jogo Você pode deixar o placar do jogo ali Então, vai ser várias opções que você está colocando Eu achei bem legal E talvez bem útil para várias pessoas Principalmente como Quer fazer como relógio ali Eu acho bem legal Eu acredito que a tela vai ser gastada bem menos bateria Deixando a tela nesse modo E que as informações vão ficar ali à amostra o tempo inteiro Claro, né? Que isso aí vai ser uma funcionalidade a mais Que o iPhone vai ter Para você poder estar Utilizando e usufruindo dessas informações Bom, por enquanto, pessoal Isso aí vai ser lançado apenas em final de julho Está disponível apenas para modo desenvolvedor Então, quem é desenvolvedor Quem testa para testar os seus aplicativos nesse novo iOS Então, isso já está disponível para modo desenvolvedor Mas, para as pessoas normais Para quem usa o dia a dia ali Isso aí está disponível apenas no final de julho Então, até o final de julho Você vai ficar com o iOS atual E assim que chegar no final de julho Você vai ter essa atualização disponível Para você estar mudando o modo do seu iPhone Bom, pessoal A segunda questão que eu gostei para vocês É sobre a idade do Bowser, pessoal Então, a Nintendo, sem querer Acabou divulgando a idade do Bowser Numa jogada aqui que eles fizeram Foram gravar um vídeo aí Para estar de você usufruindo E usando melhor os aplicativos da Nintendo E numa informação aqui E eles foram lá te ensinar a fazer um cadastro Te ensinar a fazer Como você pode se cadastrar E o e-mail cadastrado foi O bowser.nintendo.com Então, automaticamente a conta é do Bowser Automaticamente também Eles informam a idade de nascimento do Bowser E com isso descobrimos que o Bowser tem 34 anos, pessoal Ele nasceu de 5 de fevereiro de 1989 Eu vou estar trazendo aqui a imagem para vocês Essa então é a tela de cadastro da Nintendo Podemos ver o nome Bowser Temos o e-mail Temos a senha Temos ali, então, 1989 Mês 2 do dia 5, né? Que é invertido lá onde você viu o cadastro Então Temos aí a data de nascimento do Bowser E isso acabou informando, então, pessoal A idade do Bowser Ainda é uma brincadeira Continua ali que eles convidam o Mario Para fazer parte do grupo de família De contas, né? Pode fazer o Nintendo Tu pode fazer o Nintendo família, né? Que é Tu pode ter várias contas da Nintendo ali E um único grupo E daí Eles adicionam o Mario nesse grupo família E eles acabam registrando o filho Bowser Jr., né? Que é para ter controle dos pais Então Lá tem a data de nascimento do Bowser Jr. Que é 3 de março de 2010 Então Informa que O filho do Bowser Tem 13 anos de idade Bom, e com isso Nós temos a data de nascimento Então do Bowser Do Bowser Jr. Antigamente A Nintendo já tinha Confirmado A idade de Mario e Luigi É entre 24 e 25 anos E que também Que eles são irmãos gêmeos Então Tem várias informações Interessantes aí Da Nintendo E com isso Acabou-me de revelar A data do Bowser Jr. E do Bowser É interessante É legal Essas informações Eu acredito E a Nintendo aí Acaba Divulgando sem querer Mas Não é nada oficial Não é uma A Nintendo Vindo de falar isso Acabou vazando Num vídeo de Tutorial Da Nintendo Mas Talvez No fundo Até pode ter sido Uma brincadeira Do cara que fez Mas com certeza Exposso por várias pessoas E foi confirmado isso Então A Nintendo Acaba de Vazar ali A data do Bowser Eu acho bem legal Por isso que eu quis trazer Essas notícias pra vocês Eu acho que É uma informação Bem interessante Pra quem curte Nintendo Quem curte Mario Acho que A Nintendo É um grande hype E é isso Então pessoal Agora vamos ver Se a Nintendo Finalmente Oficializa Isso ou não Bom pessoal Até o vídeo Pra hoje Espero que vocês tenham gostado Comentem o que vocês acharam Sobre o iOS 17 Se curtiram Não curtiram Eu acharam que não mudou Muita coisa Eu acharam que mudou Bastante Comentem E também sobre A idade do Bowser Vocês curtiram Vocês acharam Que ele é mais velho É mais novo Nunca tinham pensado nisso Comentem aí também E muito mais Esse vídeo Afinal A gente já deixa Aquele like Também se inscreve no canal E até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau